Ai ai ai!!! Porque você não lembra então rapa agora eu vou avaliar with governo tu acha que aqui é somethin isolante NÃO!! Nãão!!! Vá atrás! Nossa, japonês Valeu Ué, você não tinha perdido a pistola, não, véi Vamo, 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 vamo Não é, japonês, valeu, véi Depois dessa, eu vou desculpar Esse carro aqui de cinza, véi Me assaltaram tudo Parou, parou Vai, rapaz Para, 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 encosta, encosta Vai, 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 vai Cusão Vai Vai, 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 vai da minha moto Cusão Vai, japonês Valeu, mano, por ter me salvado lá Tá devendo Olha lá, mano Tá, o cara da bike aqui com ele ganhou minha moto Ele tá recuperando a moto Vamo lá, vamo lá, fecha ele lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Tô indo atrás Olha ali, vai, japonês, fecha ele Vai, 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 fecha ele Vai, maluco Sente de bike aqui, ó Vou pegar você ainda, rapaz Olha isso aqui Olha aí Para, 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 para Pega ele, pega ele, japonês Vai, 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 vai Cê acha que é fácil assim? Cê acha que é fácil? Pegue ele ali, japonês Vai, abaixa aqui no chão aqui Traz ele aí, japonês Pera aí, volta aí do cara de bike Segura eles aí Vai, 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 ó Desce, desce da bike Vai ser o seguinte, mano Vou avisar uma coisa para você Uma coisa Tá me ouvindo? Vai ser o seguinte Vai ser o seguinte Você pode ficar com essa bike aqui Porque fui eu que peguei Ele também pode ficar com o carro dele, beleza? Eu não quero essa bosta aí, não A próxima vez que você vir, mano Tá ligado, né? Tá ligado, também no churro Vai, 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 vai Vai, vai, vai Leva essa porra de arma com você Vaza Chega aí, japonês Seguinte Liberei a bike Porque ela já não é minha Você tá ligado, né? E esses dois aí Você acha bonito? Ficar dando chute nos outros Né? Vou fazer o seguinte Eu não sou nenhum ladrão, tá ligado? Pode os dois ir para o carro Vem Vocês dois Vai E alguma gracinha vai levar tiro Vai, 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 vai Só quero o meu carro de rolimar Vai Vai, vaza, 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 vaza Eu vou dar tiro no pneu se não vazar Japonês, mano Muito obrigado, velho Mano, tá desculpado, velho Eu peguei tudo, velho Graças a Deus, mano Vamos lá, vamos lá em casa Vamos, cara, vamos Só alegria Vamos, cara Vamos, cara, vamos